Como era a lavagem do Bonfim antigamente? Antigamente a fama não estava no dia da lavagem, e sim no sábado e no domingo do Bonfim, bem como na segunda-feira gorda da Ribeira. A lavagem era simplesmente um complemento da festa maior, isto até mais ou menos 1960. Um pequeno grupo de baianas reunia-se na ladeira principal, contidas por um cordão de isolamento e alguns curiosos também que chegavam na hora. Esse cordão era retirado e elas subiam em direção à igreja tradicional, lavando o templo. Com o tempo, o número de baianas foi crescendo. E aí também se juntando a banda militar do Dendezeiro, mais alguns populares, sem nem maior, contudo, mesmo sendo maior, a concentração continuava sendo ao pé da ladeira e era um espetáculo de ser visto. Arranjo de flores e perfumes contidos em belos potes levados sobre a cabeça. Nesse tempo, só as baianas tinham direito de lavar a parte interna da igreja. A parte externa era lavada por devotos não caracterizados. As baianas, enquanto realizavam a lavagem simbólica, entoavam hinos em homenagem a Oxalá, que no sincretismo religioso representa o senhor do bom fim. Como eu disse em um dos vídeos, a lavagem começou a ser do pé da ladeira, depois passou a ser do Largo de Roma, depois dos mares e depois é que passou a ser na Conceição da Praia. Houve vários desacordos, a igreja não aceitava essas danças dentro da igreja, por ser danças afos, do candomblé. Então, aí terminou, depois de muitos, deixa, não deixa, terminou sendo proibido a lavagem, porque eles alegavam que era uma festa profana e que não tinha nada da religião, que não era sagrado, só podia ser ali. Então, a festa passou a ter uma organização pertencente à empresa do Salvador Turismo, desde 1979. Outro ponto controverso foi a proibição. Teve uma época em que houve trio elétrico na lavagem, aí foi proibido em 1998. Também outra coisa que foi proibido foi os animais, né? Mas a lavagem continuou no espaço em que era possível fazê-lo, lá nos seus dez, nos degraus, que são um total de dez, né? E o dia terminou, em vez de sendo o grande dia festivo, que era o dia de domingo, o sábado e o domingo, ou atualmente a maior festa é realizada com a lavagem do Bonfim, sabe? Então, nessa época, contam também que a lavagem, as pessoas vinham lavar na quinta-feira, que passou a ser a festa, a lavagem ser na quinta-feira, pra poder preparar a igreja para o domingo, para a festa do domingo, porque a água vinha de longe, eles traziam nos potes, as pessoas também vinham de longe, paravam ali no Porto da Rio de Janeiro, nem as pessoas que vinham do Recôncavo pagar suas promessas, tanto que tem essa sala aí no Bonfim, que é a sala das promessas, e essa igreja aí que se vê é a colina sagrada, onde cada dia é mais reverenciada, e é a segunda grande e maior festa de largo, a campo aberto da Bahia, é só perdendo para o carnaval. Então, se gostou, dê um like.